Música 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 Fala ai negada do Youtube Beleza? Aqui é Caio Games E hoje tipo Vou trazer um video Diferente para o canal Vou trazer um tutorial hoje Como fazer um banner Igual a esse aqui Nossa ta ficando muito bom É muito fácil Só vocês precisam Desses dois programinhas Potofiltre E o podescape Nossa você faz não é no Photoshop não? Não é podescape Podescape É vamos lá Primeiro eu vou deixar ai Na descrição Um fundo transparente Que é esse aqui Aí vocês vão no fundo Transparente Aí vai ter nada aqui Vai ter nada Vocês clicam aqui do lado Clicam salvar imagem como Aqui no meu vai aparecer sim Porque ta no Windows 8 Aí vocês vai salvar e tal Vai salvar ai Beleza? Vai baixar Aí pessoal Quando acabar de baixar Você baixa o O O Potofiltre Eu vou deixar ai Na descrição também É só pegar aqui Clicar e tal Vai baixar na hora Beleza? Vamos lá É Clica no podescape Editor Aqui Aqui em nova Não nova foto não Você vê E pega o fundo transparente Eu salvei ele aqui Pega o fundo transparente Vai ta assim Vou colocar uma medida aqui Deixa eu ver 600 É pode ser 600 É Vai pegar uma letra Tipo vou escrever aqui Caio games Caio games Aí vocês Vão clicar aqui do lado aqui Que tem em aplicar Vocês Vai ta assim Vocês cliquem em aplicar E coloca contorno Aqui vocês Pode colocar Coloca branco Ah Coloca preto que é melhor Aí Coloca aqui Coloca Que for pra Cobrir a letra toda Aí Cobriu Coloquei 22 Vocês apertando Coloca aí Certinho Coloquei Aí vocês Vem aqui Presta atenção agora Qual é a parte Que vai fazer o efeito É Foto mais Objeto Inicio Filtro Região Fora de foco Vai ta assim Aqui em nível Vocês colocam 7.3 Aqui em tamanho 100 E pluma Zero E depois Clica aqui em inverter A área Vai ficar assim Depois que ficar assim Vocês Vem em objeto Texto Clicam aqui Aplicar de novo Para não aplicar Olha lá Vai ficar assim Tá vendo Só ajeitar Tá vendo Como é que fica Aí vocês só um tal Vou colocar aqui tutorial Tá bom Tá bom Vai tá lá Tá bom Vai tá lá Vai tá transparente aí ó Vocês podem colocar aqui ó Tipo assim Tipo o que que eu faço Deixa eu colocar um alinhamento E vem aqui em foto Criando Criando Aqui tutorial Aí viu Tá transparente Vocês podem colocar o que quiser aí e tal Tipo assim 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 E tal E colocar E fazer igual tipo Para fazer o escrivas Tá ligado Eu já fiz ele aqui ó Coloca o escrivas E vocês perguntam Para que serve o botofilter Botofilter Serve para Tipo assim Para colocar Tirar O fundo das imagens Tipo eu quero tirar um aqui Para não colocar lá na imagem Deixa eu colocar só um Tipo essa coroa Eu rasto ela para cá E venho aqui ó Transparente Olha lá Transparente Color Clico aqui Ok Olha lá Já ficou transparente Eu clico aqui Aqui no file Salve as Vai na imagem Coroa Aí Salvou Salvou Pronto Aí vocês vão no Aqui Pega aqui na imagem Vai lá na coroa Coroa Deixa eu ver se é isso Não É É É Outra É Isso Aí Viu Aí vocês colocam na letra aí do jeito que vocês quiserem aí Tá ligado? Coloca aí do jeito que vocês quiserem Beleza Beleza? É só assim pessoal Todo mundo tá perguntando Nossa deve ser muito difícil e tal Eu falei só assim Não, não é não É só assim Beleza? Igual que eu fiz pro canal aí e tal Eu fiz isso aí Beleza? Pessoal Se gostar do tutorial E que se querem mais tutorial no canal e tal É... Se inscreva no canal Dá like no vídeo Favorite Compartilha Que vai ajudar muito Beleza? Muito obrigado por assistir meu vídeo aí pessoal E é dois Falou Tchau 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 E dá um like aí pra ajudar Valeu Falou